Bom, pra variar, Tadala fez merda. Sou pulando a carroça. Ele pulou. Eu nunca dei vontade de pular no meio do Orlando. É verdade. Tá achando que tá num filme, porra. Tu é Indiana Jonatas? Porra. Vai, lava a mão, vai. Que ele se cortou todo. Tá todo sangrando. Vai, lava a mão. Que de doido, mano. Ah, ele se cortou todo, velho. Não, cara. Amaciante não, cara. Amaciante não. Mexe rica direto do pé antes de treinar aqui na academia de pedra dele. Eu vou fazer esse desafio com o Tadala. Calma. Coê, Tadala. Coê, mané. Porra, mané. Que isso, cara? Vamos ver se tu é brabo da pessoa. Caralho, meu irmão. Que isso, não é isso, mulher. Você é doido. Com casca e tudo. Consegue comer um limão inteiro com casca e o caralho. Ele vai chupar um limão sem fazer cara feio. No Rio, é não. Se você... ... ...